No meio islâmico, existe seitas que, eu digo assim, que não são reconhecidas pela maioria islâmica. E essas seitas, elas acabam meio que queimando o resto do pessoal? Depende, porque existem seitas no mundo islâmico atual, como, sei lá, o ismaelismo do Aga Khan, que é, hoje em dia, associado a um grande filantropo rico que faz caridade ao redor do mundo. E é uma seita dentro do islã. Hoje a sede do ismaelismo é Portugal. Existe o arrabismo, que é uma vertente do islã surgida no século XVIII, mais radical, que é a matriz ideológica de grupos como o Estado Islâmico, ISIS e Al-Qaeda. Existe o movimento de Obandi da Índia, que foi apropriado pelo Talibã. Então, assim, de diversas formas, essas seitas que existem, porque as pessoas pensam que os muçulmanos são um grande monolito, que não há diferenças de crença, que não há segmento do islã, com interpretações completamente diferentes da mesma escritura, e existe sim, muitas, e acham que é tudo a mesma coisa, mas não é. O Boko Haram é diferente da própria Al-Qaeda, e são dois grupos terroristas, extremistas e tudo isso. Com visões completamente diferentes. Teológicas diferentes. E entre eles tem embates? Eles se matam. Como gangue, né? Exato, exato. Então, assim, o islã, ele é uma realidade política, religiosa, como o cristianismo também é. Não existe um cristianismo. Não existe um judaísmo. Você tem no judaísmo os sefarditas, asquenazes, misrares, vários segmentos da comunidade judaica. Você vai para o cristianismo, você tem católicos, evangélicos, você tem cristãos que acreditam na autoridade papal, você acredita que acreditam no papa, mas o papa não é o papa de Roma, é o papa de Alexandria. É o papa de Moscou, é o papa de... Então, assim, isso existe. E no mundo islâmico também. Então, assim, as pessoas têm essa visão do islã porque elas têm seitas que existem no mundo islâmico, elas são hiperfocadas. Tipo, você sabe a cor da barba do tataravô do fundador do ISIS. Porque é um hiperfoco nessas realidades. E aí elas fazem parecer maiores do que elas são. Enquanto outras realidades que passam pelo mesmo processo não são sequer comentadas. Na mesma época do advento da Al-Qaeda e do ISIS, em Uganda, um pastor muito, enfim, uma pessoa horrível, que é o Joseph Kony, ele estava fazendo exatamente a mesmíssima coisa. Exatamente a mesmíssima coisa. Execuções em massas, na tentativa de criar um estado teocrático numa região ali da África. Assim, tem fotos horríveis de pessoas com nariz decapitados, orelhas decepadas. Todas as coisas que ele fazia em nome da sua visão religiosa. Mas eu encontro um cristão aqui. Vocês são cristãos? Eu vejo, eu convivo com vocês. Vocês não são isso. Sim. Entendeu? A imensa maioria dos cristãos que eu vou conviver não são o Joseph Kony. E muito, assim, queriam que o Joseph Kony se explodisse. Tá entendendo? Mas nós, muçulmanos, infelizmente, somos associados intrisicamente a esse extremismo desses segmentos, dessas seitas. Então as pessoas começam a criar um mito sobre a nossa religião. Ah, porque nós somos adoradores de Maomé, não acreditamos em Jesus e por isso somos essas coisas horríveis. Não. É o senso comum, é exatamente isso. Nós somos pessoas que acreditamos em Jesus. Cristo é parte da nossa vida. Óbvio que com a teologia cristã não tem tantos pontos de, digamos assim, de convergência. Mas até dentro do próprio cristianismo isso acontece. A teologia católica e a teologia protestante não são iguais. Nossa. Mas não significa que católicos e protestantes precisam se matar ou se demonizar mutuamente, né? Então, assim, as pessoas precisam conhecer mais porque elas vão acabar encontrando um muçulmano. Às vezes você tá escutando esse podcast aqui e sua filha vai se casar com um muçulmano, ou seu filho vai se casar com um muçulmano. É o futuro, né? É a humanidade. É a humanidade.